Chegou a hora de unirmos as mãos porque é a hora dele é a hora do... Beijo em vocês, caramba. Ai, 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 atenção que é hora do punho, é hora do punho inteiro aqui... Nesses tubos... Fecha pra tirar, fecha pra tirar... Tirar com a berna é sacanagem. Atenção, é o número 5. Que palhaçada, não faça mais este cu duro na minha frente. Atenção, nós temos... Nós temos na... Eu tenho na minha mão 5 dedos. São os 5 momentos da TV brasileira que nós vamos... Cara, atenção. Tem um programa na TV brasileira que preenche o vazio cultural deixado pelas escolas. Este programa se chama... Se ela dança... Eu danço. Eu danço. É uma expressão da profundidade cultural brasileira. Vocês vão... Tira essa coisinha da minha frente. Vocês vão ver agora o homem melancia ensinando as crianças deste país. Sim. 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 Você é o quê? Um feirante? Não. O homem melancia. Hã? E por que esse... É... É... Esse pano aí no rosto é pra imitar o quem é a feiticeira? Não. É... É pra... É disfarce. Pra família não... Ah, solta o som, DJ. A velocidade, seis, vai, 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 vai. Olha, vocês estão fazendo pouco o caso do Homem Melancia, ele botou uma máscara pra família não reconhecer, mas ele não tem habilidades com o traseiro, já pensou que ele teve que treinar pra quebrar a melancia com a bunda? Eu quero ver ele fazer isso com o coco. E eu achando que eu era o rei do Kudu, né? Não, tem outros, tem outros. O cara... No quarto lugar do Top 5, olha só, que coisa muito... Olha, agora é triste. Não é para... Triste? Não é para rir. Nós temos dois senhores veteranos. Certo. Que foram rivais a vida inteira, dois atletas canadenses, na hora que eles vão receber o prêmio, já muito velhinhos. Imagina isso, pequeno pônei, você muito velhinho, vai receber o seu prêmio aqui com o seu velho colega de televisão. De repente, quebam o pau. Vai. Os dois, hoje com 73 anos, foram arquirrivais na Liga Canadense de Futebol Americano desde a década de 60. O reencontro aconteceu em um evento que prestou homenagens aos veteranos do esporte. Joe Kapp ofereceu uma flor para selar a paz com o Ângelo Mosca, que recusou o presente. Kapp insistiu e o clima esquentou no palco. Os dois antigos ídolos começaram a trocar socos, empurrões e até golpes de bengala. A briga de Kapp e Mosca só teve fim com a ajuda de pessoas que estavam na plateia. Desta vez, os dois protagonizaram uma versão mais violenta da disputa que travavam em campo há 50 anos. Caraca! Mais elétrica da TV brasileira. Atenção! No terceiro lugar, o meu querido amigo Faustão. Fazia tempo, eu estava com saudades do Faustão aqui no Top 5. Vejam vocês. Foi parar lá no programa do Fausto uma galinha de talento ímpar. E olha que tem muitas galinhas na TV brasileira que não tem o talento dessa daí. Número 3, vai! E o que o Mário Ribeiro e o Galo Red vão fazer aqui? Você vai ver agora. Preparados? Se virem! Nos 30! O Galo que anda de ré! Olha lá! Aê! Isso, Letícia! Emita esse galo, vê que você dança assim, eu quero ver! Olha lá! Senta aí! Olha lá! Brincadeira, meu! Olha lá! Ô, louco! Ô, louco! Aliás, eu quero pedir desculpas, a ave é um galo, não uma galinha, como eu disse. Desculpa, senhor galo. Aliás, como diz aquele ditado popular, em galinheiro que tem peru, o galo anda de costas. É isso que ele faz. Ele faz meio Michael Jackson, não é isso que ele faz? Ele faz um moonwalking, não é isso? É, inclusive, eu acho que ele chama os pintinhos pra puleiro desse jeito, ele bota asas assim, vai... Olha! Olha! Olha aí! Olha! Ai, 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 ai! Olha ali! Ele soltou a periquitinha dele aqui agora. Sim! E você quer que o velho fique dormindo, te vendo, soltando essa sua periquita aqui? Não, eu quero que ele fique acordado pra ver minha periquita. Nossa! Atenção, pera aí! O que eu falei? Atenção, um, dois, atenção! O nosso mestre Silvio Santos tinha que estar presente hoje aqui. Babá, oi! Na verdade, é uma jurada. Aliás, uma ex-jurada do show de caloros, a Flor. Flor! Ele não tem uma que ele chama. Ó, Flor! Ó, Flor! Estou com os valores de Flor. A Flor agora reaparece no programa Silvio Santos. Olha como é danadinha essa Flor. Olha como é sirigatinha, Flor. Babá, 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 vamos ver? Vamos ver? Agora, sempre que a Flor vê um homem bonito, ela fica com coceira. Escreva-o! Sempre que a Flor vê um homem bonito, ela fica com coceira. Flor, você fica com coceira na... Tampa do Fusquinha. O que é isso? Tampa do Fusquinha. É o seguinte, quando a gente engorda, a nossa fofa lá embaixo faz assim. É o que fica embaixo da tampa... Não, quem é fofinha sabe, né, amiga? Aí a gente coloca a calça jeans, divide. Aí fica aquela coisa gordinha, Tampa do Fusquinha. O que é isso? Ai, ai, ai! Eu... Vocês querem que eu explique? Eu preciso desenhar a tampa do Fusquinha da Flor. Um horror! Então eu entendi. Um horror! Não, quando eu era pequeno, o meu pai falava assim pra minha mãe, falar, hoje eu vou socar o capô desse Fusquinha. Eu achei que ele odiava a Fusquinha, por isso que a gente tem Brasília até hoje. Agora que você entendeu. É, safadinha! Olha só, o primeiro lugar pro Top 5 vai exigir uma preparação espiritual. Eu não estou preparado pra chamar ele agora, eu vou chamar depois do intervalo. Não saia daí. Ah, até mais. Brasil, e agora o primeiro lugar do Top 5 que ficou faltando. Atenção, prestem atenção. Manhã Maior. Só vou falar isso. O nosso querido Manhã Maior, que caiu na maldição do Top 5. E vocês vão ver agora. Existem fãs malucas. Mas tem umas mais malucas do que as... Que as malucas. Tem muita fã doidaça, cara. Regina Volpato. Grande apresentadora, Regina Volpato, lá do Manhã Maior, fala com a sua maior e mais louca fã. Alô? 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 Quem tá falando? Regina, vou... Como você sabe? Sua voz. A minha voz? Ai, 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 não acredito. Mas não vai chorar, Gelane. Você não sabe o quanto você é importante pra mim, o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho carinho por você, o quanto eu aprendi com você. Eu te acompanhei cinco anos, no caso de família eu só perdi três programas. Gelane, me diga uma coisa. Você tem uma tatuagem? Tenho, com seu nome. Ah, não acredito. Ai, se você quiser, você pode fazer um desenho por cima e tal, né? Não, tá maluca? Não, nunca, jamais. Maluca é você de tatuar o meu nome. Onde você tatuou? No braço. Gelane. Gelane. Ai, ela falou um Gelane de alívio, porque onde você tatuou o Gelane? No braço. Sim, claro. Ai, ainda se tivesse no cox. No capô do Fusca. Mas ainda bem que ela tatuou a Gelane, ela tatuou o nome Regina Volpato. Vocês entenderam isso? Regina Volpato no braço. Nossa, antes é Regina Volpato que Gelane, né? Eu sou a Gelane, ó. Este foi o Top 5 de hoje, queridos e queridas. A gente vai ter que se despedir agora.